Navega, navega, navio Está tão bom, mas a vontade é de chegar O mar está tão bom, mas a vontade é de chegar Quero ao porto voltar, pra meu amor encontrar Andei no mundo inteiro, a saudade me faz regressar Navega, navega, navio Aproveita o balanço do mar O mar está tão bom, mas a vontade é de chegar O mar está tão bom, mas a vontade é de chegar Quero ao porto voltar, pra meu amor encontrar Andei no mundo inteiro, a saudade me faz regressar Navega, navega, navio Aproveita o balanço do mar Navega, navega, navio Aproveita o balanço do mar Navega, navega, navio Aproveita o balanço do mar Navega, navega, navio Aproveita o balanço do mar